Eu jogava numa posição, eu era atacante, tá? Só atacava, só batia, 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 batia. O Zé Roberto falou pra mim, além de bater, você vai ter que começar a defender também e jogar em outra posição. Aí imagina pra um cara que jogou desde os 10 anos de idade, só batendo, ter que aceitar isso. Eu falei, tá bom, Zé, se é pra ajudar o time, se é pra ajudar a seleção, eu vou fazer isso. E eu comecei a jogar numa posição diferente, que foi, vamos dizer assim, o pulo do gato naquele momento. Porque ninguém esperava, porque o mundo inteiro é desse jeito aí, cada um joga na sua posição e acabou. Eu comecei a fazer outras posições, o Carlão também aceitou em fazer outras posições. Então o time ficou um time mais versátil. Mas isso pra um cara aceitar é muito difícil, entendeu? E o time aceitou, o time teve essa consciência que a gente precisava ajudar de outras maneiras. E aí, o que aconteceu? Surpreendendo todo mundo, quando os caras foram acordar com o que estava acontecendo, com o sistema de jogo que estava acontecendo da seleção brasileira, que era um sistema de jogo diferente, acabou a Olimpíada, porque é um jogo só, é mata-mata o tempo inteiro, já era. E daí, diante, o Brasil começou sempre a surpreender e aí começamos a dominar o vôleibol até hoje. Tá lógico que agora está passando por uma fase difícil, mas o vôleibol no Brasil está sempre nas cabeças. Tá bom, gente? Quando eles acordaram, aí deu nessa... perderam essa medalha aqui, ó, que eu trouxe pra vocês, ó. Pode passar, de um pulo aí, ó. Pode tirar, tira da caixinha. Pra quem quiser ir olhando aí. Pode, pode. Tá bom, gente? Agora eu vou passar pra outra parte. Por favor, vamos lá. Aqui são algumas... Algumas fotos. Eu estava embaixo daquele pulo ali inteiro. Pode passar. Aqui é a nossa chegada, ó. Cada um no seu estado. A festa que era. Esse negócio de desfilar em carro de bombeiro começou com o vôleibol, tá? Porque o Brasil hoje, né, com o futebol, desfila em carro de bombeiro, começou com a gente. Pode passar. Pode passar. Aqui, gente, pra vocês terem uma ideia de quanto que eu pulava, ó. Tinha um bloqueio, eu passava sempre por cima do bloqueio. Pode passar. Depois, é lógico, né? Depois de ser campeão, aí você começa a virar destaque, aí você começa a ter destaque internacional, começa a vir os prêmios internacionais. Então, alguns prêmios que eu consegui, desde o melhor jogador do mundo, a livro dos recordes, ataque mais forte do mundo, impulsão mais alta do mundo, pode passar. Aqui é mais ou menos pra ter uma noção de como que eu enxergava a quadra, né? De cima pra baixo. Pode passar. Aqui, ó. Consegui ser capa do Guinness. Ali em cima, o amor. O mundo. Pode passar. Algumas fotos aqui, ó. Chegava a 150 quilômetros, uma cortada minha. E nesse negócio de 150, eu vou contar uma história pra vocês. Tava jogando Brasil e Japão. Aí, com esse sistema nosso de jogo, os caras não sabiam nunca quem ia atacar. Então, o Maurício, que ele conseguia, assim, tá? Bola pra lá, bola pra cá. E jogava pra um e o bloqueio não sabia onde ia. E os caras pulavam tudo errado. E aí, veio uma bola e me sobrou, assim, de graça. Assim, sem ninguém na rede. Aí, eu fui e ataquei. Aí, o japonês tava embaixo, né? A bola pegou bem na cara dele, assim. Pá! Aí, ele caiu. Puf, desmaiou, né? Aí, eu fui lá, abanei o japonês, né? Pô, tentando acordar. O time inteiro em volta dele, tentando acordar. Aí, ali a pouco, ele acorda. Aí, ele tipo, pô, e aí? Eu falei, me ensinar. Você tá bom, tá bom, tá beleza e tal? Aí, né? O cara, lógico, o cara não vai aceitar. Não, não, não. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tá bom, então, vamos lá, né? Se prepara aí. Aí, ele vai. E, ó, fica aqui, assim, ó. Aí, tipo, ô, 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 acorda pro lado de lá, meu irmão. Eu tô vendo que você tá legal. Vamos passar.